Um amor, vivendo em tom de liberdade É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer te amar demais Vivendo juntos a mesma paz Nosso amor é só prazer tão sem limite O mundo pode até parar e não dividir O quanto é que é o meu amor Se a natureza distingue o sol e a lua Nossa pureza assim continua Toda paixão do coração Vai nos tocar sempre Um amor, vivendo em tom de liberdade Só vai ser É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer te amar demais Vivendo juntos a mesma paz Nosso amor não tem fim É só prazer tão sem limite Quero o teu amor O mundo pode até parar e não dividir O quanto é grande o meu amor Se a natureza distingue o sol e a lua Meu amor, nossa pureza assim continua Toda paixão do coração Vai nos tocar sempre Toda paixão do coração Toda paixão do coração É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer te amar demais Vivendo juntos a mesma paz Vivendo juntos a mesma paz Nosso amor não tem fim É só prazer tão sem limite Vivendo juntos a mesma paz 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 Vivendo juntos os meus amor Se a natureza distingue o sol e a lua Meu amor, nossa pureza! Vivendo juntos a mesma paz Se morou nunca pra ser o seu calor Um amor Papaiá E dando um tom de liberdade Papaiá É bem capaz de transcender a eternidade Livre pra sonhar Nunca efeito amar até toda a paixão Não tem nada